A Solinense, solidificada no mercado regional há mais de 19 anos, é reconhecida pelo comprometimento, responsabilidade e eficiência nos serviços oferecidos. A Solinense desenvolve projetos e obras para os mais variados perfis, planeja e realiza de forma sistemática, integrada aos processos construtivos e à execução, considerando todos os elementos do ciclo das obras, incluindo qualidade, custos, prazos e definições do cliente. Legenda Adriana Zanotto Entre os principais serviços, a Solinense se destaca no mercado na prestação dos serviços em obras comerciais, corporativas, residenciais, além de executar manutenções e reformas em geral. Legenda Adriana Zanotto Solinense, mais que obra, felicidade e satisfação. Legenda Adriana Zanotto Solinense, mais que obra, felicidade e satisfação. Legenda Adriana Zanotto